Eu preciso da sua ajuda, Dom. Eu preciso da sua equipe. Muita ação nesse fim de semana na estreia de Velozes e Furiosos 6, com Van Diesel e Paul Walker. Depois de ficarem milionários aplicando um golpe no último longa, os heróis resolveram sair pelo mundo. Enquanto lutam contra conflitos internos e a incapacidade de voltar pra casa, uma organização de mercenários sobre rodas age espalhando o terror por onde passa. Pra derrotar esse grupo de criminosos, Dom precisa reunir uma equipe de elite em Londres. Esse é o quarto filme da série dirigido por Justin Lin. E se prepare que a franquia promete não parar por aqui. Velozes e Furiosos 6 tem duração de 2 horas e 10 minutos e é indicado para maiores de 14 anos.